De Londres a Edimburgo, passando por Cardi e Fibelfast, milhares de pessoas desfilaram este domingo nas principais cidades do Reino Unido para comemorar o centenário da atribuição do direito de voto às mulheres no país. Os participantes, na grande maioria do sexo feminino, exibiam as cores verde, branco e violeta do movimento sufragista. As marchas serviram também para reivindicar uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres na sociedade e mercado de trabalho britânico, lembrando que atualmente ainda existem clivagens entre os sexos.